O que é essa agora aí? Tu aceita ganhar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os dois passaram dinheiro para ver quem pegava o meu tom E era difícil cair na época não tinha O que é isso? O que é isso? Boa 10 2 0 10 10 10 10 10 2 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4 1 10 2 2 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 Cinco, nove, seis, nove, dez, seis, sete, dez, oito, dez, nove, dez, dez, nove, dez, onze, quinze, dez, doze, dez, é, mas é o certo aí, sabia? É, é, ué.